Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinhos pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com o Leatherface! Faz tempo que eu não trago o Leatherface aqui pro canal, viu? Meu Deus do céu! Mas é um killer que eu gosto muito de jogar, de verdade. Eu trouxe uma build bem legal pra vocês que eu já vou explicar, tá bom? É uma build bem diversa, é que vocês já estão ligados, né? O Leather Bolt, mano. Esse killerzinho aqui, ele basicamente, muita gente odeia ele, tá bom? Ele é o killerzinho que tem a serra elétrica dele, ele liga a serrazinha, e basicamente ele consegue matar todo mundo que tem pela frente. Se o cara, tipo, tá o esquadro só assim na frente, se ele ligar assim, ele derruba o esquadro, tá ligado? Mas ele não é um killer tão forte, mas é bem divertido de usar. Se você der mole pra esse killer, meu amigo, é GG. Muita gente usa ele pra camperar, tá bom? Por isso que ele é bem odiado, porque o pessoal usa pra camperar. Mas eu não vou fazer isso, tá bom? Jamais eu camperaria com esse killer. Tudo bem que é bem engraçado fazer isso, mas não façam isso que é bem ridículo também, tá bom? Não tem necessidade, joga normal, que tu vai ver que ele é um killer divertido de jogar e tu não precisa camperar pra cagar com ele. Enfim, eu tô aqui com essa build, que é uma buildzinha bem diferenciada, tá bom? É uma buildzinha basicamente pra... Eu nunca... Basicamente posso ganhar a partida estando com alguém no colo, tá ligado? Tipo, se eu pego um estando no colo, eu posso ganhar a partida com isso. Eu saio derrubando todo mundo, tá ligado? É bem legal de usar isso de verdade, mano. Dá certo, tá bom? Usem, dá certo. Tem que fazer da forma certa, mas dá certo de verdade. Enfim, eu vou explicar pra vocês agora, né? Essa build consiste no... Play with your foods, que é o seguinte, mano, essa breakzinha aqui. Ela é movida à obsessão, tá bom? É o seguinte, ela é relacionada à obsessão. Quando eu entro em chase com obsessão, ativa já. E aí quando eu sair da chase da obsessão, eu vou e ganho uma stack, entendeu? Aí de novo, eu saio da chase, aí eu vou e volto na chase. Aí eu saio da chase, no total de três stacks. E aí eu vou ficando cada vez mais rápido, entendeu? Por isso que é o ladder bolt, mano. Eu vou ficando, tipo, incrivelmente rápido com isso. Então, dá pra brincar bastante. Os caras não entendem de é nada, velho. Aqui eu vou com agitation pra poder andar mais rápido quando eu tô com alguém no colo, tá bom? É, porque aí eu já combo com play with your food. Se eu estiver com muita stack, se eu estiver com alguém no colo, eu fico rápido. Mas é rápido demais, velho. De verdade, mano. Aqui eu vou com madgrish. Mas caso alguém tente dar um body block e eu bater nesse cara, o cara que tá no meu colo não consegue dar o wiggle por quatro segundos. Mano, esse breakzinho aqui é anti-body block. É impossível você dar body block se o cara tá usando esse break. Não tem como. O cara vai ser enganchado. Não tem como, tá ligado? E também tem a questão de eu poder bater várias vezes no ar rápido. Tipo, eu saio batendo, tá ligado? Só que nesse vídeo eu não vou usar muito isso. Porque se eu bater no ar, errar algum hit, eu perco o stack do play with your food, tá ligado? Eu esqueci de até comentar isso com vocês. Se eu errar algum hit, se eu usar, se errar alguma coisa, eu já perco uma stackzinha. Então, né? Eu não vou ficar podendo bater no ar por causa disso, né? E aqui eu vou com o Iron Grass pra acabar com tudo de vez. O wiggle do cara, basicamente, é mais devagar. Mas é muito mais devagar, de verdade. É muito bom. E eu também consigo me movimentar melhor. Porque quando você está com alguém no colo, tá ligado? Aqui tu fica meio cambaleando, né? Tu não consegue andar direito. Mas com esse perk eu, basicamente, consigo andar perfeitamente. Então... Essa build é muito legal de usar, de verdade. Não é a melhor, tipo, nossa, usa essa build e você vai ganhar. Não. Mas essa build é muito divertida. Se você quer se divertir, usa essa build de verdade. Porque ainda vou explicar pra vocês, Adon. Se liga nisso, velho. Aqui eu vou com o The Beast's Marks. Aí, mano... Não, se liga, se liga. Eu demoro mais pra carregar minha serra, ok? Demora mais. Tem essa penalidade. Mas, em compensação, quando eu ligo ela e fico dando várias serradas, eu falo, ah... Eu dou uma serrada muito rápido. Eu fico muito rápido, de verdade. Pensa. O combo disso com o Play of Firefoot. Eu tô lá rápido pra Cacemba. Ligo a serra, ativo a serra e vou... Vou... Eu vou no cara. Basicamente, eu vou no cara. Eu tô com o Grave no Billy, no cara, tá ligado? É muito rápido, de verdade, mano. O cara nunca espera que eu vou chegar nele. Porque a serra da defesa é meio lerda. Mas com esse Adon é muito rápido. Então, o cara nunca espera e dá muito certo, de verdade. Tipo, por exemplo... Você... É... Ligar a serra antes da palet. Não é bom você fazer isso com ele. Tá ligado? Mas com esse Adon é. Porque se tu ligar a serra antes, o cara provavelmente não vai tacar. Você chega no mapa dele. Ativa a serra, tu vai chegar nele, obviamente. Então, é muito forte, de verdade. E aqui, sem mais enrolação, é o Knife Scratch, que é a mesma coisa. Então, com o Bando 2, eu fico muito, mas muito rápido. Então, é isso, gente. Bora pras partidas. Então, gente. Antes de começar a partida, queria falar pra vocês que hoje vai ter a última livezinha do ano, tá bom? Última livezinha, velho. Então, quero todo mundo lá se pau. Faço até um sorteio pra vocês. Aí, vai que, né? Vai que, né? Não sei. Tá bom, é lá na Twitch. Segue lá na Twitch já. Vamos chegar a 15 mil seguidores lá. Bora bombar essa livezinha, que é a última live do ano. E, é, vai ser muito importante pra mim. Eu vou falar umas coisas lá pra vocês. Vou jogar pra caramba lá de Killers, de Soul Ever, talvez, também. Então, quero a presença de todos lá. Beleza? Vai ser muito importante pra mim. E quanto que eu preençoe de vocês. Um beijo. E bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, mano. Não tem mais o barulhinho da obsessão. Tô triste, velho. Eu gostava muito desse barulhinho, na moralzinha, velho. Era muito legal. Agora não tem mais. Aí eu fazia o seguinte. Eu se encavo. Tipo, quando eu falava. Bora lá. Aí eu se encavo na hora que vem o barulho da obsessão pra poder sincronizar o áudio, tá ligado? Agora não tem mais. Eu tomei na chave inquieta. Tomei na chave inquieta, velho. Essa que é a questão. Meu Deus. Que que é isso, velho? Que que é isso? Vamos conversar. O que que tá acontecendo, velho? Meu Deus do céu. É, você é o mesmo que eu quero, hein? Você é o mesmo que eu quero, hein, Ash? O Ash é a minha obsessão, velho. Os dois agacham a gente ali como quem não quer nada, velho. Que bagulho engraçado. Ó. A gente já sabe que o Ash é a obsessão. Então, velho. Nós vai... Nós vai atrás dele. Ele tá por aqui. Cadê? Ele fez rastro aqui. Será que era um rastro antigo ou um rastro... Ah, otaríssimo. A questão é que eu não posso bater nele, tá ligado? Oi? Tudo bom, querido? Vamos lá. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo nesse jogo, velho? Vamos conversar. Fala pra mim o que que tá acontecendo. O que que tá acontecendo, velho? WTF? Vem cá, vem cá. Vamo lá. Cadê? Tipo, eu não podia bater nele pra não perder a stack, tá ligado? Só que aí veio os dois aqui. Veio os dois aqui salvar a mina, pô. É muita tentação, né? Pra eu voltar. Não, nem quiseram saber, não. Ó o bagulhinho dele balançando. O sininho balançando. Que bagulho engraçado, velho. Meu Deus. Ok, velho. Oh, meu Deus, mano. Oh, meu Deus. Yeah. Eita pomba. Será que foi ela que foi salva? Acho que foi. Não, não foi ela, não. Ah, nem lembro, velho. Se você que eu vou ligar a serra aqui, que eu tô meio bolado. Quando eu fico bolado, eu ligo a serra, mano. Dá certo, dá certo, velho. Confia, confia em mim, mano. Ok, vai. Vamo quebrar essa catapemba aqui agora, né? Pra não ter problemas depois. Ok, vai. Que bagulho engraçado, velho. Ah, tá. Era ela que tava no gancho. Ok, então agora eu tenho que seguir ela. Aqui, porra, se ela salvar, mano. Tudo bom, querida? Vem cá. Meu Deus, ele ficou no gancho? Não, ele saiu. Mano, não se salva. Mano, é uma coisa que tem que aprender. Se o cara for um ladder face, por mais que ele não seja camper, velho. Se ele estiver por perto, é óbvio que ele vai voltar no gancho. E ele tem um poder da serra dele muito forte contra isso. Então você não pode salvar perto de um ladder face, mano. Você tem que pegar e levar ele pra longe. Óbvio que se ele for camper, às vezes você pode até tentar salvar. Você vai morrer. Mas você pode tentar, entendeu? Agora, se o cara não for camper, não tem porquê. Não tem porquê você salvar perto de alguém, tá ligado? Você só vaza, mano. Não parma, amiguinho, não, velho. Noto daí, não, não, não. Não, 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 não. Baby, tomara. Baby, tomara, noto daí, não. Mano, eu tô com a build. Que ninguém foge do meu colo mais nem a caralha, tá ligado? Os caras andando esse mole. Esse mole que ela tá andando, ninguém merece, né, velho? Ok, vai. Meu Deus. Aquele baitzão simples nela, né, velho? Tu finge que vai pra um lado e volta, os caras geralmente caem nesse. Meu Deus, a mina caiu no baitzão como eu com o cara no colo, mano. E tu vai ver que eu vou enganchar ela ainda, olha aqui, ó. Meu Deus do céu, que incrível. A mina tomou um baitzão como eu com o cara no colo, mano. Olha essa build que legal, velho. É muito legal, mano. Não dá, velho. Só que eu preciso da obsessão, ó. Essa mina vai morrer agora, não vai dar nem certo o meu bagulho. Ah, que saco. Eu vou fazer o seguinte, pra ficar mais divertido. Eu vou deixar essa mina no chão. Tá bom? Eles vão achar aqui a... Sei lá, eles não vão achar nada. Eles vão falar que eu sou retardado, só. Mas eu não quero perder a obsessão agora, tá ligado? Nossa, ele correu reto, boa, mano. Mandou bem agora, velho. Agora ele vai fingir que vai pular, ó. Não, ele pulou realmente. Ah, não. Eu tentei dar um catch nele. Eu queria dar um catch logo, mas... Ok, já relamina. Ok, ok, ok. Eu queria ter dado o catch pra ir mais rápido, mas ele conseguiu pular a tempo. Eu daria o hit, só que eu queria dar o catch e tem que chegar bem perto, tá ligado? Ele acabou dando bosta. Ok, vai. Agora demos uma chance... Meu Deus do céu. Gemino igual uma catapemba, né, Nia? Aí não dá. Aí não dá pra ser... Meu Deus do céu. Olha essa ideia de rádio como é que ele vai, mané. Vem cá, querida. Eu sou mais rápido que... Mano, calma. Eu ainda vou fazer a moedinha 3. Eu vou fazer a moedinha 3 ainda com o bagulho. Confia, velho. Desce? Ah, ok. Nossa, como assim essa menina tinha 10? Não faz sentido, velho. Ok, vai. Agora vamos ignorar totalmente eles, tá bom? Vamos ignorar totalmente, velho. Cadê? Pra onde ela foi? Eu fui pro lado errado. Não, ela tá aqui. Ok. Agora vaza dela. Né? Agora eu vou e volto nela. Calma, ó. É questão de paciência, tá ligado? Peguei. Ah, eu fico um pouquinho nela aqui, ó. Poderia pegar ela tranquilamente, mas eu não vou. Tá ligado? Só pro lado de novo eu vou. Obrigado. Aí eu vou. Sabe por quê? Porque aí eu não perco a minha moedinha, entendeu? É, ô, ye, men. Ô, ye, men. Ok, calma. Meu Deus, ela morre. Tomei na jararaba, mano. Tomei na jararaba. Eu não matei aquela Nia. Pra não perder a obsessão. E aí essa catapemba vira a obsessão e morre no gancho. Mas ninguém merece. Bom, de qualquer forma eu tô com uma stack. Dá pra dar uma brincada aqui. Pulou? Oi, querida. Tudo bom? Dead hard? Dead hard? Calma. Se essa aqui não der pra fazer, se caso alguém não tenha mais como virar a obsessão, na próxima eu faço, tá bom? As três stacks. Pra ficar, tipo, muito rápido. Essa partida foi meio louca, tá ligado? Tipo, foi meio transtornada essa partida. Daí não deu pra fazer direito. Os caras são meio loucos. Olha lá. Ele é meio louco. Tipo, ele tá correndo pra frente de um cara que tem uma serra elétrica na mão, tá ligado? Não faz sentido. É, pois é. Deu um girinho aqui, outro girinho aqui. Como que eu não quero... Ô, merda. O cara feio, mano. Ele desistiu da vida dele, velho. Vamos lá. Forte. Forte. Me mata aí logo que eu tô de saco cheio. Meu Deus do céu, velho. Você deve ter me xingado nos comentários aí. Ah, Souza, não tem barbecue? Souza, não tem barbecue, mano? Pô, não é o Souza de verdade. Não é o que vocês falam. Mas ninguém merece, mas é uma implicância, sabe? É uma implicância que eu vou te contar. Ó, eu não preciso de barbecue, tá vendo? Corvinho voando ali, ó. A mina tá aqui, ó. Tá vendo só? Como é que eu não preciso de barbecue? Ela tá indo pra onde? Ela tá indo lá pra baixo. Não, ele. Ele não foi lá porque a hatch não nasce mais lá. Nunca mais vi nascendo. Eles mais ou menos tiraram o spawn fixo da hatch ali. Era quase fixo. Geralmente nascia ali. 90% da revés nascia ali, ali embaixo da hatch. Agora não nasce mais, não. Pula de volta, certeza. Na, to bem. Na, na. Na, to bem. Na, na, na. Na, to bem. Na, na. Na, to bem. Na, na, na. Aham. É... Aham. Então, é... Aham. Vamos conversar aqui uma coisa. Então, gente. Eu tava vendo aqui, tava lendo aqui minha agenda, tá ligado? Aí quando você lê a agenda, você acaba se desconcentrando e acaba não acertando o cara, entendeu? Meu Deus, eu sou uma serfa. Mas ele é mais acerto. Sabe por quê? Porque eu tenho dois addons de velocidade, querido. Então, foi bem melhor ele ter conseguido escapar porque eu mostrei pra vocês o poder desse addon, velho. Mano, é tudo friamente calculado. Vocês estão entendendo que é tudo friamente calculado, velho? Confia em mim, mano. Que a gente vai longe, velho. Ok, bora lá. Bora lá, mano. Sabe o que eu tô gravando nesse vídeo aqui? Tipo, eu sou a minha segunda partida agora, né? Segunda partida depois de uns sete dias sem jogar, mano. Olha, achei uma obsessão, velho. Ok, 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 ok. É isso. Tem um cara de no-miter. Tem um no-meter, velho. O cara é uma lenda, mano. O cara tá pedindo aqui, né, pra morrer, né, velho. Usou o dead. Eu ia pegar minhas três stacks, mas, cara, o cara de no-miter pediu pra morrer, né, velho. Desculpa, mano. Pediu pra morrer. Ó, tu vai dar body block? Tu vai mesmo dar body block? É sério? É sério, querida? Tá ligado? O cara não consegue rigar, né? Poisinha, não tem como eles saberem disso. Por isso que ela tá dando de body block. Mas não faz muito sentido, tipo, tu dar body block no início de um game, tá ligado? Ainda cair igual a uma mongolade. Não entendi, velho, mas ok. Bom, quem somos nós pra jogar essa Kate? Vai que ela sei lá, mano. É suicida mesmo, tá ligado? Do que se matar pro Leatherface. Vai saber, né, mano? Vai saber, né, velho? Só sei que ela vai pro basement agora, porque ela mereceu, né? Fez essa caquinha aí, vai pro basement agora, querida. Pois é, eu não vou te camperar, pra vocês terem noção. Eu não vou camperar ela. Essa que é a questão, tá ligado? Ela vai... Ó, um Leatherface vai levar ela pro basement e ela não vai ser camperada, né? Vocês terem noção? Um Leatherface com build pra basement, né? Basicamente, porque, né, quem usa essa build pra ele geralmente quer ir pro basement, né? Mas eu não tô com esse intuito não, e sim só brincar, porque essa build é uma build bem legal de usar. Ok, vamos lá, Fangman. Beleza, não quero mais você aqui, ó. Como quem não quer nada, ó, foge dela, ó. A gente tem que correr dela, ó. Beleza? Pegamos a stack já, tá vendo, ó. Eu expliquei no início do vídeo pra você, né? Mas eu vou explicar de novo pra quem não tá entendendo, ó. Eu tenho que entrar em Chase com obsessão, tá bom? Entro em Chase com ela. Ó, e aí eu saio da Chase. Quando eu perco a Chase com ela, eu ganho mais uma moedinha, ó. Tá vendo, ó. Aí tem que esperar carregar, ó. Mas enquanto carrego, eu já posso voltar nela aqui, ó. Achou, pronto. Acabou. Não, calma, não, acabou. Tem que esperar carregar. Ó, carrega, espera carregar, ok. Agora sim eu saio da Chase e ela, ó. Pronto. Agora a gente tá rápido as fuck, meu irmão. Agora, meu amigo, os caras vão chutar com a... Meu, se eles estiverem lá embaixo, estão os dois mortos, tem noção. Porque eu sou um ladder face, no caso. Não é possível que eles estão aqui embaixo ainda, não. Meu Deus, eles estão aqui embaixo. Meu Deus do céu. Ela tá no armário e o outro tá no outro armário, velho. Ela quitou, mano. Eu buguei minha arma, olha. Minha arma tá bugada agora. Eu não consigo nem enganchar ela. Ok, né, velho. E o outro tá ali embaixo, mas eu vou fingir que ele não tá, tá ligado? Eu vou fingir que ele não tá. Deixa o cara ser feliz com a vida dele, tá ligado? Deixa o cara ser feliz, mano. Meu Deus do céu. Se isso aqui acabar muito rápido, vão ter três partidas, velho. Na moral. E num turninho aí vão ter três partidas mesmo, meu irmão. Oi, querida. Tá ligado que você morre... Nossa, ele tá aqui já. Caramba, o cara é rápido, hein. O cara já... Nossa. Não era ele que eu tinha enganchado? Não, não era ele, não. Era uma mina. Ok, eu tive a impressão de que era ele, mas eu enganchei ele lá no... É. Eu não quero pegar ela, tá ligado? A mina quitou na moralzinha, velho. Vamos ver se a gente acha fangue agora de novo. Pra gente poder fazer o mesmo esquema. Olha como é que a gente ficou rápido. Tipo, o cara não teve chance nenhuma. Ele usou de hard e quase não pegou distância de mim, velho. Tão rápido que eu tô, velho. É muito forte isso, de verdade. É muito bom. É divertido, tá ligado? Nela build que você vai usar e fala assim... Nossa, não tem como perder com essa build. Não, óbvio que tem como você perder, tá ligado? Não é aquela build. Oh, meu Deus, a build. Meu Deus, essa mina tá muito morta. Eu juro pra vocês. Ah, achei que ela ia ficar ali, escondidinha. Ela é bem stealth. Ah, esperto. Espertou, espertou, espertou agora. Boa, 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 boa. Só que a gente tá com uma stack ainda. Então a gente chega. Ah, mandou bem. É... Então, querida. Por que você demorou seis semanas pra pular a janela? Fala comigo. Vamos conversar aqui. Fala comigo. Meu Deus, velho. Tá vendo? Agora eu já perdi todos os stacks, tá vendo? Pra quebrar palhas com esse break, eu tenho que quebrar com o pé, não com a serra. Porque a serra, assim que eu dou uma serradinha no ar, nem que seja no ar mesmo, eu já perco a stack, tá ligado? Então eu tenho que quebrar as palhas com o meu próprio pezinho mesmo, meu irmão. Até porque eu demoro muito pra carregar, ó. Vamos brincar de novo, vamos brincar de novo, vai, ó. Aqui, ó, voltou o camper, camper, ó. Agora ganhamos, ganhamos. Agora a gente volta nela. Ok, vem. Oi, tudo bom? Vamos cá, vamos conversar, cadê? A gente pode aparecer aqui. Não, também? Meu Deus, ok. Agora vamos vazar dela como quem não quer nada. Agora ganhamos a stack de novo. Agora a gente volta nela aqui, ó. Presta atenção. Ela não tá ganhando nada, tá ganhando nada. Ó. Calma, espera mais um pouquinho só. Toma mais um buguinho. Pule aqui, pule aqui. Ela deu a volta. Pronto, agora a gente volta. Agora a gente volta correndo, mas correndo igual o rio Billy com a serra dele com dois ingressos. Não, é sacanagem, né? Mas é quase isso, mano. Confia em mim, velho. Vamos lá, vamos lá que eu sou rápido, hein? Ah, não esperava eu chegar tão rápido, ó. Olha lá. Cheguei muito rápido. Pula a janela ali, ó. Eu quero que ela pule uma janela pra eu dar o grab nela, tá ligado? Não, não essa. Não, não assim. Tem que ter um low vault. Low vault, vai. Vai entrar no armário, alguma coisa. Pula de novo. O que que ela tá... O que que ela tá fazendo? Vamos conversar, caldexinha. Vamos conversar. Ela não me deu outra escolha, velho. Meu Deus. Ai, caralho. Tá, é bom que ela pode ter DS. Então, tomara que troque a obsessão ou eu vou poder ir naquela feng. Não tem DS, hein? Putz, tá, né? Ok, quer dizer... Putz, putz. Não falei palavrão, não, hein? Vocês não ouviram palavrão, nenhum, não, hein? Ô, YouTube, não me desmotiza, não. Quer dizer, desmotiza, essa palavra meio que não existe, mas a vida tem... Olha a feng ali, ó. Bora, fengzinha, bora. Quero a minha próxima stack, fengzinha. Depois eu vou em você, mas agora não dá. Ah, acho que eu vou nela agora, vai. Ah, vamos nela, vai. Putz. Putz, vamos nela. Calma aí, ó. Entra em chase com ela. Vem cá, vem cá, querida. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pronto, entra em chase. Nossa, ah, tá, ali tá aberto. Ok. Aquele finito é muito forte, de verdade, velho. Não tem como. Oi, querida, então, é... O que isso tá fazendo? Vamos conversar aqui. Vamos conversar, o que tá acontecendo? Meu Deus do céu. Acabou que eu nem peguei a segunda stack, né? Que merda, mas ok, é a vida. Eu não achava que a gente nem foi nela. Tipo, a gente ia nela e saía, né? Depois a gente pega... Depois a gente pega esses três stacks de novo, vai. Tamo com uma ainda, a gente tá bem rápido. Ó, acho que ela tá lá, assim, lá no gancho, ó. Eu não paro de falar, né? Eu tenho que parar de falar um pouco. É porque, tipo, eu tô fazendo um vídeo, aí as pessoas falam, Nossa, você não cala a boca o segundo. Mas é porque, tipo, quando eu tô no vídeo, eu acho que eu tenho que falar, tá ligado? Vocês têm que me entender também. É a minha questão, tá ligado? Mas, tipo assim, vocês têm que me entender muito, mano. Porque eu fico triste. Eu falo, pô, mano, eu queria falar. E você fala, não, tem que falar muito. Entendeu, velho? Eu fico meio triste, velho. Deixa eu falar, mano, tá ligado? Toma bait? Não, ela só... Ela só correu reto. Só correu reto, né, querida? Nossa Senhora, aqui vai ser a festa, hein? Não foi a festa porque eu sou um boboca. Se eu não fosse um boboca, eu seria a festa. Só que é bom que a gente perde, às vezes, porque ela ganha mais tech, ó. Que delícia. Que delícia. Ok, vai pegar ela. Até que a partida tá durando, né? É porque eu também tô fazendo durar. Mas agora acabou essa partida, né? Dois kills. Não tem o que os caras fazerem, mano. Vamos pegar ela aqui logo, então, vai. Quer dizer, é ele, no caso. O que ele tentou fazer? Ele tentou dar o bait da janela? Hahaha. Not today, Dwight. Not today, maybe tomorrow, né, velho? Not today, maybe tomorrow. Será que a Feng Min vai achar a hatch, mano? Será? Será? Será, meu irmão? Alright. Beijo, miguinho. Beijo, miguinho. Ok, vai. Agora é... Eu ia falar, pô, agora eu não vou achar ela nunca. Eu vou e achei, velho. Time, né? É o time, né, velho? Agora eu vou ter que ir nela, whatever. Whatever. Só vai correr retão. Ela não vai nem tentar nada. Ela... Ela achou a hatch, mano. Que bagulho triste. Que bagulho triste, mano. Mas tá aí, gente. Mostrei pra vocês mais ou menos como é que ele funciona. É bem legal, tá bom? De verdade. Eu fico rápido. As fuck, meu irmão. Duas partilhas com o Leatherface. Espero realmente que vocês tenham gostado, mano. Fico por aqui, tá bom, gente? Me diz nos comentários se vocês querem que eu traga mais vezes o Leather Bolt, tá bom? É muito divertido saber hoje. É muito legal gravar. E tenho certeza que é muito legal de assistir também, fechou? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreva no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.